Se há setor que tem contribuído fortemente para a recuperação económica do país, esse setor é o turismo. Esse feito deve-se ao trabalho extraordinário dos portugueses, em especial dos empresários e agentes envolvidos na sua ação e dinamização. A estratégia do Governo é clara, fazer mais com menos. No passado, desbaratavam-se dezenas de milhões de euros a promover programas e conceitos duvidosos como o All Garve. Porém, os resultados eram francamente insatisfatórios. Hoje há uma visão centrada nos fins. Hoje há um posicionamento centrado nos resultados. No mundo global, a milhares de quilómetros de distância, um cidadão pode comprar uma qualquer viagem rumo a Portugal. Mas é preciso que o serviço pretendido pelo potencial comprador encontre uma resposta próxima e rápida. Tem havido um esforço notável do Governo na qualificação da oferta e das infraestruturas. No incentivo aos empresários e na redução dos custos e burocracias administrativas. Tem havido uma vontade genuína em juntar esforços e de pôr todos os interessados a trabalhar, a uma só voz, na valorização do setor. As associações, os reguladores, os operadores, as agências, companhias aéreas e, muito especialmente, os municípios. Todos são indiscutivelmente fundamentais para aperfeiçoar os modelos de negócio, para trazer mais turistas, para gerar mais receita. A nossa forma de lidar com o turismo é muito diferente daquela que era até 2011. Somos irreverentes na procura de novos mercados, de novas ideias e de novos parceiros estratégicos. A promoção foi despolitizada. A promoção tem uma componente totalmente técnica, promover o turismo numa cadeia de distribuição e de valor. Trata-se de saber fazer e de fazer, fazer. Já não se gastam milhares de euros em páginas de publicidade ou em eventos isolados, que em vez de promoverem o país, em vez de promoverem Portugal, promoviam o membro do Governo que dotelava essa área. Todos nos lembramos ainda da célebre imagem do Ministro da Economia, Manuel Pinho, enfiado na piscina com um atleta olímpico, a pousar para as câmaras ou a tirar uma selfie sorridente. Não são esse tipo de episódios que promovem o turismo em Portugal. Pelo contrário, optamos agora por uma abordagem mais sustentável e eficaz. Mostramos, indo logo, o país aos profissionais dos médios e internacionais da área do turismo. Agimos em ações organizadas de relações públicas, para formar líderes de opinião, de blogs, de redes sociais, de meios de comunicação especializados. São esses os canais que captam a atenção e trazem turistas. Senhoras e senhores deputados, porque o cliente, o visitante e o turista têm sempre razão, encaramos de forma muito diferente a política das taxas e das taxinhas, tão apreciada na varanda dos espaços de concelho de Lisboa. Para Arquimedes, um ponto de apoio bastava para mover o mundo. Para outros, as taxas turísticas são a solução para orçamentos deficitários. Mas as taxas, senhores e senhores deputados, são verdadeiros empecilhos que agravam a vida dos operadores. Por isso, este governo eliminou as taxas sob vistorias aos estabelecimentos hoteleiros. Acabou com as taxas de registro de alojamento local e as taxas de aproveitamento de concessão de praia durante o inverno. Reduziu as taxas de animação turística e as taxas de inscrição das agências de viagem. A atividade turística é agora muito mais simples. Mas isso não chega. Um potencial turista só vem a Portugal se o serviço que vai ter for de confiança. Se o destino final for um país belo, seguro, com boa comida, transportes eficazes e com um povo acolhedor. Essa é a imagem e substância de Portugal. Um país com excelentes serviços no turismo. Oferta hoteleira magnífica. Operadores resilientes. Agências de viagem dinâmicas e companhias aéreas ativas. Não é por acaso que duas companhias de baixo custo instalaram em Portugal a sua única base na Península Ibérica. Não é por acaso que os nossos aeroportos batem todos os trimestres recordes de passageiros. As receitas turísticas diárias são de quase 30 milhões de euros. Equivale, senhoras e senhores deputados, a mais de um milhão de euro por hora. A atividade turística está a crescer entre 3% e 4% ao ano no panorama mundial. Em Portugal verificam-se taxas de crescimento na ordem dos dois dígitos. No passado, o Algarve manipulizava o movimento da atividade turística. Hoje, 4 regiões do território nacional obtêm cotas de mercado acima dos 10%. Há o Algarve, não o Algarve. Há também a Madeira, Lisboa, Porto e Norte. Mas há acima de tudo Portugal. E aqui temos de salientar o magnífico trabalho das entidades regionais de turismo. Todos os dias, estes homens e mulheres esforçam-se por elevar bem alto as marcas da sua região. Nada seria possível sem a estreita colaboração e articulação entre estas entidades e o turismo de Portugal. Senhoras e senhores deputados, As boas notícias nem sempre enchem as páginas de jornais. O sucesso dos empresários nem sempre é valorizado. A competência dos portugueses nem sempre é reconhecida. Numa economia tão aberta ao exterior como a portuguesa, temos motivos para mantermos o otimismo. Portugal não é apenas um destino turístico maravilhoso. Detém também um setor privado inovador, dinâmico e competitivo. Graças ao turismo, crescem as nossas exportações. Por outro lado, o turismo é gerador de milhares de novos postos de trabalho. O turismo é uma atividade futura. É sinal de esperança para os portugueses. O turismo contribuiu com 14% para o PIB em 2014. É o maior exportador de serviços nacional, 46%. E 2014 foi o melhor ano de sempre. A estratégia do Governo para o turismo assenta na diferenciação e autenticidade do serviço e do produto. O contributo do turismo para a economia nacional pode e deve ser reforçado. 2015 será certamente um ano ainda melhor. E esse é o compromisso desta maioria e deste Governo, porque, senhoras e senhores deputados, porque, acima de tudo, está Portugal.